O que você falou que jogador de futsal ganha muito pouco, mas nem com patrocínio, tipo assim, é bem difícil os caras serem patrocinados por uma marca, alguma coisa. Então, no futsal, se você ver camisa de time, tem vários patrocínios. Tem um time que é o Cascavel, que é um dos maiores no cenário brasileiro. Camisa cheia de patrocínio, camisa toda, inteira de patrocínio. Tipo assim, não dá pra citar o que cada um recebe, mas a média em si, tipo assim, jogador de time grande, recebe um dinheiro, depende muito do jogador, né? Ah, o cara tá no Magnus, que é um dos maiores que tem. Não é todo jogador ali que recebe tão bem. Então, tipo assim, os mecs que tá subindo da base, tipo assim, não recebe tão alto assim. E vai depender de cada um, se aquele lá tiver bom pra um leque, beleza. Mas pra mim, tipo assim, vamos supor, de um atleta subir em um profissional, primeiro, que tem time aí, dependendo. Não de Liga Nacional, Liga Nacional é o CPC, pelo menos deve ser um salário mínimo aí. Mas tem time que, pô, só ajuda de custo, alimentação e... Vai lá ainda. E alojamento. Aí, tipo assim, o cara tá bom, mano. O cara, quantos, a gente não conhece aí, jogador de série B, série B não, série B no Brasil é... Ainda tá pra receber, mas... Tipo assim, de Bzinha, assim, que... Só joga um campeonato por ano, e aí fica treinando, jogando e, tipo, só pra alimentação. Não tem um salário por fora, os caras geralmente trabalham. E quem recebe bem é a mínima porcentagem, é tipo 1, 2%. É o que aparece na mídia. O resto, trabalha pra jogar. Então, é complicado. Não um mundo, tipo, nossa, vou ser jogador, vou estourar, ganhar dinheiro. Realmente, se você for pra um time bom, ter um empresário top, você vai estourar. Você vai assinar um contrato ali com uma luva ali de milhões. Mas no futsal não tem nem questão de rescisão de contrato. Ah, se eu tô no São Paulo, fui pro Corinthians, minha multa é de 10 milhões. Não tem nada. Tipo assim, não tem nada que segure a segurança. Tipo, a questão do contrato do jogador. Tanto pra rescindir, como... É, tipo, nada, ser vendido. Se você vai ser vendido, não tem nada, tipo, de vender o jogador. Ah, eu tô aqui, vou lá pro time da Espanha. Ah, sei lá, é... 100 mil, por exemplo. Não tem nada. O cara só vai, ah, beleza. Geralmente, o contrato ali no futsal demora... É, dura um ano, praticamente. Caraca, mano. Não tem, tipo, vínculo nenhum que segura. Não tem. E, tipo assim, a multa é baixa, se tiver ainda. Só se for de time grande. Que tem mais organização. Mas se não for, o cara mete o pé e já era. Que loucura. O que é do jogador famoso, assim, que já trocou ideia? Já conheceu o Falcão? Já conheci o Falcão. Joguei contra o filho do Falcão, já. É? É, várias vezes. Eu acho que o nome dele é Enzo, se não me engano. Joguei contra o filho dele. Falcão já... Nunca joguei com ele ou contra. Mas já... Já, tipo, troquei uma ideia um pouco. Não tem várias. Manoel Tobias. Não, Manoel Tobias não. Não? Já é outra safra, né? Mais antiga, assim. Mas tem Lenízio. Tem Careca. Pula. Simi. Gabriel Lima. Ah, Greuto. Tem diversos caras, assim, que, pô... Assim, só cobra da bola. Tipo, o seu estilo de jogo é parecido com quem? É, deixa eu ver aqui. O Rodrigo... Qual é esse? O Rodrigo do Magnus? Sim. O estilo dele de marcar, eu pareço com ele. De marcação. De chute, meu chute nunca foi tão forte igual o dele, não. Mas... Eu era, tipo, de marcação, jogador técnico e de bom passe. É? É. Se for pra pegar, tipo... Ah, são as três maiores qualidades. Marcação. Eu era muito técnica, assim. Entendia muito futsal. Tipo, muito salonista, né? O pessoal fala assim... Eu ia pro campo, às vezes, jogar brincando. O pessoal fala assim, é salonista, né? Você joga salão e tal. E... E o bom passe. É uma das três características, assim, que... Que faziam eu ir pros times e tal. Eu também jogava futsal, era ponta. Ponta de bando. Ah, é triste, hein? Meu irmão jogava... Era goleiro, né? De... Campo? De futsal. Ah, de futsal. Há muito tempo atrás. Aí eles zoou o joelho e parou. Aí tinha um certo futuro. Mas eu... Isso, mano. Eu era... Eu só jogava bola porque eu era o dono da bola, mano. Se me deixasse, eu não jogava, não, mano. Aí eu... Teve uma resenha aqui. Acho que a gente tinha uns 3, 14 anos. O moleque foi fazer teste, já é parceiro nosso. E no futsal, as posições são o quê? Goleiro, né? Normal, fixo, ala e pivô. É. Aí o treinador foi... O treinador foi falar... Qual posição você joga? Ele falou, volante. Mano, o treinador quase não colocou ele pra jogar. Ele falou assim, moleque, não dá, não. Aí a gente jogou, não deu certo. Meteu uma posição de campo no salão, esquece. Aí pediu pra ser zoada. Aí os caras aloprou. Aí os caras aloprou e tipo assim... Viu que não conhece, né? Por mais que seja criança, assim... Você já tinha que saber, né? Tinha que saber, senão... Tanto é que no coletivo ele mal entrou. Entendeu? Já pegou uns caras que... Que ia bater o lateral com a mão? Não, não. Aí tem que parar de jogar. Se fazer isso hoje em dia, tem que parar de jogar. Isso aí só nas antigas. Sentiu uns vídeos esses dias e os caras vão pegar... Bater a lateral com a mão. Os caras aloprou, mano. Os caras aloprou. Tem que ser muito doido, né? Na moral, pra cobrar a lateral... Hoje em dia ainda, antigamente, beleza. Mas hoje em dia não dá, não. Tem umas regras um pouco mais diferentes, né? Tipo, tanto pra goleiro, né? Tipo, a saída de... Cinco segundos pro goleiro ficar com a bola na... Da meia-quato pra trás, né? Da área dele. Também... Sexta falta, tiro livre. Tiro livre é o quê? Um tiro de 10 metros. É tipo um pênalti mais pra trás, né? Sim. E aí, quando comete a partir da sexta falta, cada falta é um tiro livre. E aí é tiro direto com o goleiro. É a questão da rotatividade. Não tem, tipo, substituição, assim, tipo de... Você sair e não entrar mais. Quantidade, né? É, você pode entrar e sair quanto tempo você quiser. E em quanto tempo você quiser também. Acho que é isso, as principais, assim. Acho que... No começo é difícil pra entender. Tipo, ah, o goleiro também não pode pegar duas vezes na área de defesa a bola. É. Só pode recuar uma vez com ele. Só se tocar no adversário ou passar do meio da quadra. É recuar, né? Tocar a bola de volta pra ele. É, recuar. Tem essa questão, né? E agora eu acho que é isso. O que eu me lembro é isso. Tem essas questões. Então, galera, depois vocês comentam aqui pra ver se o Matheus mesmo é bom aí, que eu tô meio... Pode... Sendo se é muito bom. Os parceiros aí, os parceiros vão querer cornetar, né? Que eles são... Os parceiros é o... É, gosta de resenha. É, gosta de resenha. Falar que não joga nada, não. É, mas tem uns parceiros aí que... Mas de vez em quando você brinca ainda? Ah, brinca. Tem que jogar uma brincada, né? Não enferruja, né? Não, não tem como. Se parar, já era. Aí você joga o campo, mas eu prefiro mesmo o futsal. Futsal mais de boa. Rapaziada, assim, da hora. Prefiro, me sinto bem melhor jogando futsal. É? É. Marcar uma vez pra ver se você joga lá. Com certeza. Eu não vou jogar porque eu vou passar vergonha, né? Não, você jogar. Você é louco? Você vai ficar no gol, pô. Vou passar vergonha lá. Uma bolada. Você é louco? Aí não dá, né? Não dá, né, mano? Dá pra tomar bolada. Você é louco? Fica lá de boa assistindo, mano. Nossa, tem um festival que eu fui jogar esses dias. É, festival de igreja. Dá treta? Dá treta? Festival de igreja ou não? Difícil, já deu. Já deu. O cara fala palavrão? Não. Fala palavrão, toma cartão, pô. É tiro livre. É? É, tem essas regras aí. Aí? É. E aí, fala palavrão, é cartão amarelo. Aí bate tiro livre e ninguém fala também, né? E aí, eu chamei dois parceiros meus. O Gabriel, né? Ele joga no São Paulo. E o Bolívia. Tanto é que ele foi convocado pra ser noção da Bolívia e tal. Ah, ele é boliviano mesmo? É, boliviano mesmo. Ele passava umas calas lá do futebol da Bolívia e falou, mano, esse time é fraco, não sei o quê. O que a gente fez de dinheiro ali no campeonato boliviano, que ele, tipo assim, ele conhecia todo mundo. Todos os atletas ele conhecia. Então, tipo assim, ficou bem mais fácil. E ele já foi até pra seleção. É. Aí eu levei ele e tal, a gente tava sem jogar por um bom tempo. E meu time fez uma panela. Joguei com meu irmão. Meu irmão mais zero, chegou a ser profissional só aqui do campo. Aí ele parou por conta da Pobalgia, né? E aí, começamos ganhando de 3x1, 4x1, nem lembro direito. Os caras não empataram o jogo. Começou a colocar os meninos lá pra jogar. Aí foi pros pênaltis. Aí no futsal são três pênaltis, né, geralmente. Aí foi eu, o Gabriel. Aí o moleque chegou... Um moleque não tinha ido bem, né? Aí eu falei, vou bater, tô confiante. Aí eu falei pra todo mundo, não é quem tá confiante, é quem sabe bater. Sem valor. É, eu falei, não é quem tá confiante no dia. Deixa a confiança pra outro dia. Deixa pra outro jogo. E não tem como. Eu falei, ó, chamei o Gabriel e falei assim, ó, vamos bater eu e você primeiro. Porque aí os caras podem errar dois e a gente vai ser campeão. Aí beleza, os caras começaram batendo, fizeram. Aí o Gabriel bateu e fez. Aí os caras erraram. Aí foi você. Aí eu bati e fiz. Aí o pessoal acertou. Aí era só o moleque acertar. Deixaram ele bater, adivinha? Errou. Aí foi pras alternadas e a gente perdeu. Por causa do quê? Tô confiante pra bater. Foi lá e errou. Por isso que eu falo, tem que saber, tem que saber, né? Negócio de confiança, assim, pra mim não... No futsal não rola, né? Você no campo até às vezes dá, né? Porque os caras falam, é, tô confiante, dependendo do tamanho do gol, né? Sim, no campo é difícil. Ainda mais se joga contra o Palmeiras nos pênaltis, é só chutar de olho fechado e faz. É difícil ir pros pênaltis com o Palmeiras, né? É, tem essa também, né? É difícil, pega o Corinthians aí e vai tomar a taca. Já imaginou participar do primeiro game show de apostas esportivas do Brasil? Estamos falando da A Grande Aposta, onde o selecionado vai vir pra São Paulo com tudo pago, translado, hospedagem e alimentação e ainda vai poder ganhar 30 mil reais em dinheiro. É muita coisa! Pra participar é muito fácil. Você precisa apenas se cadastrar por esse link que vai ficar na descrição, depositar um valor mínimo de 100 reais e fazer uma aposta mínima de 50 reais. Essa aposta pode ser green ou pode ser red, não tem problema. Fazendo isso, você já está apto pra ser selecionado a estar aqui comigo, frente a frente e participar da A Grande Aposta. Já imaginou você receber 30 mil reais em dinheiro? Me conta aqui, o que você faria com 30 mil reais? Muita coisa, não é verdade? Você poderia abrir um negócio, você poderia fazer uma viagem, você poderia fazer muita coisa com 30 mil reais. Imagina só 30 mil reais agora no seu bolso. Automóvel e jate. Você pode sim realizar esse sonho, realizar sim essa oportunidade, que é muito simples como eu disse. Você fazendo todos esses requisitos, você já está apto pra participar do maior game show de apostas esportivas do Brasil. Eu, juntamente com a minha parceiraça, apostaganha.bet, vamos disponibilizar pra você a oportunidade de transformar a sua vida. Então vem com a gente nessa aventura e eu tenho certeza que você sendo selecionado, eu vou fazer de tudo pra que você consiga alcançar o tão sonhado prêmio de 30 mil reais.